Então galera, nesse vídeo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar rebite, vou estar fazendo rebite nesse noob aqui Vocês lembram de ontem né galera, que aconteceu o seguinte, que eu fui entrar na conta lá, com 0, praticamente com muito fraco, tinha 3 mil de força E eu fui enfrentar o gigante, acabei apanhando e tentei fugir, o gigante me humilhou, então hoje vai ser a parte que eu vou estar humilhando o gigante Eu vou fazer alguns rebites aqui, deixar os ouriços bugando, e pra você estar entrando aqui no VIP galera, que você é fraco igual esse noob Você pode estar usando o código do Kawaii, que vai estar nos comentários fixados, e você vai estar entrando aqui no VIP E eu vou estar dando patch aí, igual eu dei pro Lucas e o Luiz, salve pra eles dois aí, eles estão fazendo rebite tá Tá vendo aqui ó, os dois estão fazendo rebite, eu entreguei patch com quase 2 milhões de força Sim galerinha, hoje vai ser isso mesmo, vai ser a vingança aí do noob contra o gigante Eu deixei aí na outra conta bugando patch de ouriço tá, deixei aí umas 2 horas de relógio E deixei também uns da que está lá, tá bugando, e a gente vai estar descontando o que aconteceu ontem Vocês deixaram muito like, e alguns pediram aí pra gente estar trazendo aí a parte 2 Eita, onde o cara foi parar lá, na contenda, ela é a contenda não né, acho que é aqui ó Acho que é aqui, ele entrou aqui, não, aqui também não, aqui com a academia 1 de renascimento Eita, foi isso, foi outro gigante? Eu pensei que era aquele ali que estava matando todo mundo galera, ó, pera aí Vamos vir aqui rapidão ó, beleza, vamos pegar esse aqui ó Não tenho medo não, vem tranquilão bichão E eu vou farmar nesse tanto hein galera, eita bugou aqui, pera aí Nossa, nas costas eu levei, deu uma bugada aqui galera, muito rápido aqui Eu não sei o que foi que aconteceu, ó, não tô conseguindo bater Vamos ver se voltar ao normal agora, vamos ver Agora voltou, nossa Nossa, bem na hora que eu dar um soco nele, mas tinha voltado Porque eu sei que as vezes ele arma o soco, só que não consegue bater É um bug aí que acontece Ó, tá vendo isso aqui ó, tá vendo, ele tá armado o soco Mas ele não consegue bater ó, tá vendo ó Ó, e vou acabar morrendo, pelo menos eu acho que eu volto ao normal Esse aqui ó, esse aqui é o gigante E a gente vai tá pegando ele e vai tá descontando aí, né A humilhação, nossa, deixa pelo menos dar um soco Eu acho que esse cara aqui não é forte galera, então a gente vai pegar ele já já Pera aí viu, deixa eu só conseguir de novo Tá igual ontem galera, tá do mesmo jeito ó Não é só eu, o cara também tá morrendo aqui ó, muita gente ó Esse carinha aqui, esse gigante aqui tá matando todo mundo Pera aí que a gente vai dar o... vai conseguir resolver agora Pera aí, tome, tome Ah não, ele é forte mesmo, deixa eu ver quanto de força ele tem Acho que é esse aqui né, 173 mil Deixa eu ver se é ele mesmo É o Black É o Black, 12 mil de força só Oxi O cara só tem 12 mil de força galera Nossa, e o cara consegue fazer isso tudo Ia matando todo mundo Com 12 mil de força Tem alguma coisa de errado, não tem como Ninguém consegue matar desse tanto de pessoa galera Com 12 mil de força ó Ó, tá vendo ó 12 mil de força é muito fraco Eu tenho 3 mil, falta o que pra 12 mil? Tipo 8 mil, mais ou menos, 8 mil e pouquinho pra mim conseguir Essa força aí Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar no VIP lá e pegar o oriço E a gente volta aqui rapidão Deixa eu ver se precisa que essa menina queria me matar Pera aí viu Olha, ele tá aqui no varadão Vou dar uma volta aqui galera ó Vou usar minha estratégia aqui Oxi, a menina Menininha aqui pequenininha galera Matou eu lá ó Olha ela lá pequenininha ó Tá vendo ó Aí pera aí Galera eu acabei de acordar cedinho Então eu tô tentando fazer um vídeo incrível pra vocês aqui tá Deixa muito like aí Ó, ele não tá vendo não galera ó Nossa, mas você viu Tirar metade da vida Então tem como matar ele Só é você usar a estratégia É isso que eu vou fazer ó A estratégia é o que? Ficar pequenininho, tá certo? Vou ficar pequenininho no tamanho 1 ó Nossa, o cara tá bugadão aqui Será que é ele? Ó Cadê ele? Olha aí aqui ó Ó Cadê o soco? Beleza Ó, vamos lá Agora eu consigo matar ele galera Vingança sem precisar nem usar o oriço por enquanto ó Tomara que ele não use aquele golpe lá ó Ó Mais um pouquinho Ó, mais um pouquinho derroto ele galera ó Tomara que ele não use o golpe Se ele usar já era hein Aí eu vou longe Ó Tô quase Ele tá muito ligeirão Ó Ó Mais um pouquinho eu matei galera Tem pouca vida Tá com pouca vida Pera aí Deixa eu chegar mais Morreu, mataram ele Tá vendo que ele não é imortal? É muito fácil de matar Ele tem muita pouca vida galera Tipo 12 mil Ele é muito fraco Outro gigante aqui ó Esse aqui eu também queria pegar Deixa eu pegar ele aqui rapidão Vamos que vamos Vamos que vamos Vou pegar ele aqui ó Agora sim hein Eita Mataram já Tá vendo aí ó Nossa Olha lá o cara voltou com tudo hein Oxi Não morreu não esse cara aqui Acho que ele tinha morrido Galera vamos lá rapidinho E galera lembrando que vou fazer rebrit nessa conta aqui também Tá vou fazer uns rebrit rapidinho Vamos lá já fazer esses rebrit E pegar um pouco de força A gente volta aqui Pra parar de ser humilhado Beleza Vamos que vamos Pronto galera Já fiz o trade aqui rapidinho E a gente consegue ver aqui Que tem dois ouriços aqui Três né Tem um que tá Dois bugado Que tá com 56 mil de força Cada um E o outro que tá Com um de força tá E aqui O Lucas falou que ia sair Que ele tem que ir pra escola E ele acabou mandando pra mim O patch Ele acabou mandando o patch dark Aqui pra gente usar O caçador darkstar Daqui a pouco a gente vai pegar Então é isso Se você quiser usar o código aí galera Já usa Manda print pra mim no discord Que eu vou tá conferindo E adicionando você aqui E vou deixar você muito pro Em rebite E também Em força Tá Vou deixar você em tudo Então O Lucas acabou Entrando aqui galera Nesse curto tempo né Eu acho que ele desistiu De ir pra escola Pelo menos eu acho Porque ele falou que ia pra escola Depois acabou entrando aqui de novo Então vamos equipar aqui Os dois ouriços Mas não se preocupe Porque eu tenho dois Três darkstar Com quase dois milhões de força Então A gente pode tá usando também Pra deixar esse noob Muito forte Beleza Então é isso Vamos ver se a gente consegue Dar uma farmada Eu quero pegar a durabilidade A durabilidade não Acho que a durabilidade Eu não pego Porque esse patch aqui Só dá força Nossa Foi isso galera Eu cresci o tamanho máximo Aqui ó Já cresci o tamanho máximo Aqui rapidão Não bugou Ainda bem que não bugou Quer dizer Eu fiquei bugado Eu acho Eu fiquei não Não tá bugado Peguei 116 mil de força Olha a velocidade Que eu peguei 116 mil de força Então A gente precisa pegar Vamos dizer 10 rebite Vamos pegar 10 rebite Rapidinho Coisa rápida Ó Vamos lá Quer dizer Eu já consegui fazer um rebite Aqui né Vamos lá Muito bom Já consegui um rebite No caso Já consigo fazer outro Mais um rebite Aqui galera No caso eu consigo fazer Vamos dizer Uns 40 rebites Sem precisar Farmar de uma vez só Tá Ó Farmando de uma vez só No caso Mais outro Fazer 10 rebites Rapidinho Só pra vocês terem noção A velocidade Que eu consigo ficar forte No jogo Só com os ouricinhos Porque tem muita gente Que só tem 5 rebites É 2 Então Tipo demora muito Pra ficar forte Entendeu Então vamos lá Vamos que vamos Tem quantos? 4 já ó Tem outro fazendo Rebite aqui também Então a gente já tem Mais outro aqui Vamos esperar aqui O lagzinho O lagzinho de tempo Pra você fazer Vamos lá Aqui muito bom Ó 5 rebites Já consegui entrar Na área de 5 renascimentos E fazer Muitos bugs Que tem também Ó É muito fácil Galera Pra vocês ficarem fortes Usa um simples código E manda print pra mim Não discode Eu já vou estar conferindo Nossa Já tô com 225 mil De força Pra mim pegar um milhão Aqui no estralar de dedo Eu vou pegar um milhão Eu vou lá pro público Com um milhão de força Eu não vou pegar 30 rebites Pra equipar os outros pets Porque vai demorar muito Então vamos só pegar 10 rebites E a gente volta lá Com 10 rebites Ou 15 É melhor 15 né Porque 15 rebites A gente consegue entrar No portal ali De 15 rebites Beleza Vamos lá Ó Vamos lá Quero entrar lá E devolver O que os caras fizeram comigo Rapidão Pegar os gigantão E dar uma surra neles Beleza Vamos lá Mais outro Ó Eu consigo 112 Tô fazendo com 50 É isso Então ó 10 praticamente Já vai ó 10 Vamos esperar o lagzinho Foi 55 Ó 10 rebites Já conseguimos Mais 5 Rapidão ó Ó A velocidade galera Pra fazer Rebites Tá galera Se você quer ajuda Já sabe o que tem que fazer Tá E você pode ficar Até 15 dias De amigos Tá galera Até 15 dias Se você continuar Assistindo o Kawai Por 10 dias Se assistir o Kawai 4 minutos Por 10 dias Você vai ficar aí 15 dias No ganho do pet Bugado Tá E é isso ó 12 Vamos fazer mais um já Ó Esperar o lagzinho Tempinho ali de girar Mais outro Beleza 13 Falta 2 rebites Rapidão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais outro A gente já consegue fazer E mais um A gente já vai Pegar os 15 Olha Tá vendo Pra mim pegar 30 Aqui galera É num piscar de olhos Tá De olhos E a gente vem aqui Pronto Foi Já foi Pegamos 15 15 rebites Agora a gente consegue Entrar no portal Ali de 15 Pronto Agora vamos pular aqui Deixa eu ver se eu consigo Aqui Cadê Ih tá caindo da água Vamos ver se a gente consegue Galera Entrar ali na área Do rei do músculo Vamos ver se a gente consegue Ih não consigo pegar a velocidade Mas tá bom Vamos ficar assim por enquanto Porque esse patch aqui galera Vocês podem ver que ele só dá força Não dá velocidade Era pra mim ter colocado um patch também Que dava velocidade A não ser eu pegar 30 rebites E equipar o patch da Eckstein E pegar a velocidade Pode ser também Vamos pegar os 30 rapidinho então Vamos lá Ó Já consegui 20 rebites galera Só falta 10 tá É muito rápido Pra mim conseguir Vamos lá Vamos pegar mais outro aqui Rapidinho Ó 21 Falta 9 tá A gente pega nos 20 Os 30 A gente pega o da Eckstein Pega a velocidade Pega a durabilidade E pega força Muita força mesmo E deixa de ser um noob aí Muito fraco Beleza Vamos lá E olha isso galera A gente já conseguiu 28 rebites Falta 2 pra gente completar Os 30 tá E aí a gente vai pegar o da Eckstein E equipar rapidinho Pegar a força E pegar a durabilidade Igual eu falei pra vocês Ó Mais um que a gente já consegue Tá vendo ó 2 milhões de gemas Eu consegui muito rápido Tá vendo aí Pra você ficar pro aqui no jogo galera É muito fácil tá Não tem erro pra você ficar forte Pronto Conseguimos aqui os 30 rebites Muito rápido Pra gente equipar os pets Aí agora aqui eu pulo Rapidinho Colocar aqui no tamanho 2 ó Pronto Só eu pegar aqui Vamos cadê você Vamos vir pra cá ó Vou mandar aqui o da Eckstein Rapidinho Tá Então como vocês podem ver aqui Eu já peguei o trade aqui Já tá com o pet da Eckstein Que a gente consegue equipar Que é muito top isso véi E é isso Vamos lá equipar rapidinho galera Ele ó Vamos equipar aqui ó Como vocês podem ver Vou ter que desequipar esses dois Tá Que eu não vou usar mais Vamos desequipar E vamos equipar ele Tá com 84 milhões de força E tem vários outros lá galera Tem mais 4 Acho que 4 ou 3 Compete-se com 1.84 milhões Eu voltei a bugar Eu tinha parado Mas voltei a bugar de novo Pra vocês poderem ficar forte Porque a galera tava falando Que tava ficando muito humilhado Beleza Vamos pegar aqui uma velocidade rapidinho Olha isso galera Eu tô aqui debaixo dos caras Os caras tão fazendo rebreach Eu tô aqui debaixo Então a gente já tem velocidade Pra correr pra onde quiser galera Olha isso Até cair também Então se eu quiser pegar aí 5, 10 Tem alguém no rei do músico Aqui eu acho que deve ter né Tem gente aqui no rei do músico Parece que é o Lucas Que tá ali farmando né Pra ganhar o dobro de força Porque aqui Você ganha o dobro de força Mas não tem problema Aqui a gente já pega 1 milhão de durabilidade 2 no caso ó Vamos lá 3.80 milhões Já tá bom Pra mim aqui Se eu entrar lá galera Eu não perco quase ninguém Lá no jogo Lá no público né Então 3.69 milhões de durabilidade E 3.80 milhões de força E 3.68 milhões de agilidade Olha isso Olha a velocidade ó É muito fácil você ficar forte galera Vamos pro público E vamos destruir aqueles gigantes Beleza Vamos que vamos Agora sim galera A gente tá em público aqui ó Já tem até um gigante aqui Se mandou aqui ó Querem me pegar aqui Mas agora eu sou muito forte Eu acho que eu tô Nossa em segunda aqui Mais forte aqui Da galera Eu vou pegar primeiro esse gigante aqui Tome na canela Ó o primeiro gigante O segundo gigante Não vai ficar nenhum galera Esse aqui gigantão Esse aqui é enorme hein Ó Será que esse aqui é o mais forte ó Já foi Já foi galera Não tá ficando nenhum gigante Esse aí é o reviravolta do noob tá Mais um gigante ali ó Vamos pegar esse Vamos pegar esse aqui também Olha isso Vamos pegar esse aqui também Não vai ficar nenhum gigante aqui Pra gente não derrubar galera ó Não fica um agora ó Olha a diferença Vamos ver se alguém vai entrar na contenda aqui Ó entrou um Ó entrou um pequenininho e um gigante aqui Pra gente derrubar tá Entrou um só foi Dois né no caso Esses dois aqui Vamos lá Vamos que vamos galera E agora é minha vez de Mostrar pra eles Quem é forte Tá galera Você consegue ficar desse jeito Rapidinho aí É só vocês usarem o código E mandar print pra meu discord E eu tá colocando no VIP E você vai ficar muito pro Você viu que eu fiquei Tipo Peguei 30 rebits Em minutos E fiquei Com 3 milhões Eu podia ter pegado 10, 20 Mas não queria ficar tão forte tá Eu quero ficar mais ou menos Mas vamos que vamos ó Vamos pegar esse pequenininho logo ó Pegar esse pequenininho aqui Que é mais fácil Matem foi o grande foi Ó Bem pequenininho Esse aqui é fortão ó Aguentou dois socos aí ainda Vocês viram aí Mas eu consegui matar Ó Ebrei meu concedido aí Por ter pegado o primeiro Primeira contenda né E vamos pegar esse gigante aqui Tome na canelona Já foi Aqui não fica ninguém galera Aqui é todo mundo ó Acho que até o mais forte Que eu não sei quem é Que eu não sei quem é aqui ó Não sei onde é que ele tá Eu consigo destruir ó Ó o cara querendo me matar aqui ó Vem Tome Vem tranquilinho Vem Mas gestadinho galera Pensa que é igual antes ó Toma aí na cabecinha Ele pensa que é igual antes Que eu tava sendo humilhado Aí vem vendo ó Vem você tomei gigante Vem pode vir Todo gigante aí ó Leva tudo num soco só Derrubei tudo ó Ó galera Não fica nenhum gigante mais aqui ó Todos caindo Esse aqui já caiu também Que eu derrubei no instante Ó ó A moia da pizza Não fica ninguém Tô derrubando todo mundo Vem tranquilo Cadê o cadê Vem tranquilo Tem mais ainda Tem mais gigante Vem tranquilo gigantão Vem tranquilo Toma a voadora Já foi Cadê o outro galera Vem tranquilo Esse aqui Vão na barriga Vão na barrigona galera ó Tome Pegou na perna Levantou não foi Vem tranquilo Ó o Venom aqui ó Vem vendo Aquele lado Com o marinha do mal Vem tranquilo Tome Só dei uma É isso galera Não sobra ninguém Vocês viram aí que é muito fácil Ficar forte Vocês tem como ficar muito forte Também fácil É só vocês Usar o código aí Beleza Deixa o like E também Deixa o nick Era pra mim fazer sorteio Agora galera Mas ainda o vídeo Não bateu a meta Quando bater a meta Eu vou estar fazendo sorteio Tanto como um pet bugado E também como um mega pacote Beleza Eu vou estar fazendo sorteio aí Futuramente Beleza Então não esquece De deixar o nick E muito like Beleza Pra você ficar forte aqui Pra você entrar galera Pra você entrar aqui Num público Com a galera E você não ser humilhado Igual esse um marinha Vai ser humilhado ó Nas costas Tá vendo aí Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like E é nóis Tamo junto Valeu Fui